Estamos conversando com o Joelson, do canil Golden Sunshine, Rio de Janeiro. Joelson, boa tarde. Boa tarde. Qual a raça que você está representando aqui hoje? A gente cria lá no Rio Golden Sunshine, o Kleber Farah cria. O ano passado ele foi o criador número um do estado do Rio. E você é handler há quanto tempo? Olha, eu trabalho com cães desde os 12 anos de idade, que foi a primeira cachorra que adquiri. E profissionalmente há 12 anos. Comecei em meados de 97, começo de 98. O que você está achando da exposição aqui promovida pela Federação em São Paulo? Olha, as exposições da Federação sempre são boas, de boa qualidade. O lugar é adequado às coisas básicas que a gente precisa para os cães, para a gente mesmo. E princípio de ano agora, né? Ainda está começando o ano. Você vê que a qualidade da exposição, por ser um princípio de ano, está bem elevada. Em relação aos hábitos, o que você está achando? Olha, tivemos aí, estamos com hábitos brasileiros, já de bastante nome. E eu estou gostando do julgamento. Você como handler, o que você está achando da raça Golden Retriever em relação às outras raças? Olha, o Golden Retriever é um cão de caça. Ele precisa ter, no seu trabalho, a princípio, ele precisa ter agilidade, ele precisa ter alegria, ele precisa ser companheiro com o dono. E nas exposições, é um cão que é vistoso pela sua pelagem. Então, ele se diferencia das outras raças por essas características. Então, na pista, ele tem que ser um cão que tem que se movimentar. Por ele ser um cão de caça, ele não pode ser um cão pesado, ele não pode ser um cão tosco. Ele tem que se movimentar na pista levemente, sempre com a cauda levantada e sempre com alegria. Jamais pode ser um cão triste ou um cão que não queira andar. Nosso renda, a gente sempre prisa isso. Que o cão, além do seu aspecto morfológico, seja perto do padrão da raça, que ele se movimente bem também. Porque no seu trabalho, quando a raça foi criada, ele precisa se movimentar. Ok, muito obrigado e boa sorte na exposição. Muito obrigado e agradeço.